Olá, estamos juntos mais uma vez aqui. Primeiro, mais uma vez, foi sensacional encontrar com vocês, ouvir as histórias, foi muito bacana, adoro quando a gente tem esse momento junto, um pouco perto. Eu sei que ainda não é o que a gente quer, mas essa proximidade de a gente se olhar, de a gente se ouvir, aproxima muito a gente. Vamos continuar hoje sobre os poemas, só que antes da gente entrar nisso, eu queria falar sobre essa importância de nos organizarmos. Então, a gente até marquei aqui como um primeiro ponto da aula, porque ainda a gente tem alguns alunos que não estão conseguindo realizar a tarefa da semana toda, são tarefas de língua portuguesa, história, às vezes geografia, e eu estou intercalando uma semana cada uma para facilitar para vocês, para vocês não ficarem cheios de coisas, e vocês também têm ciências, artes, inglês, educação física, enfim. Vocês estão tendo muitas atividades, então é fundamental que vocês se organizem. Já falei isso para vocês na aula, no nosso encontro, segunda-feira, já vê ali o que vocês precisam entregar. Hoje, por exemplo, vocês têm duas tarefas, uma para apresentar, que vai ser de história, então não vou mostrar hoje, mas se atentem a esse momento aqui, o ponto 4 da aula de hoje. Isso daqui vocês vão entregar. Se você está aqui ouvindo esse vídeo segunda-feira, já prioriza fazer essa atividade. Se é para você priorizar alguma, estou cheio de coisa, prioriza essa daqui. Fechou? E questão da disciplina. Cada casa tem um ambiente que facilita ou dificulta a disciplina para estudar. Às vezes eu sei que alguns não têm um cantinho de estudo, o quarto tem eu e mais dois irmãos, eu e minha irmã, a gente não consegue ter uma escrivaninha, tem que estudar na sala, enquanto está acontecendo outras coisas, meu pai está trabalhando na mesma mesa que eu estou estudando. Eu sei que cada casa está funcionando de um jeito. Para quem tem a facilidade de ter o seu cantinho, a sua escrivaninha, facilita muito, mas para você que não tem, você vai ter que ter a disciplina de encontrar. Qual que é o melhor horário? Onde eu sei que eu tenho silêncio que eu preciso para estudar? Porque vocês vão ter que ter essa organização e disciplina para dedicação aos estudos. Fechou, gente? Então vamos lá. Entrando agora nos poemas. Gente, mais uma vez, os poemas são o melhor momento, a melhor oportunidade para a gente perceber os sentimentos do poeta ou da poetisa e quando eles falam dos seus sentimentos, a gente pode pensar nos nossos próprios sentimentos. Então é uma escrita que facilita muito a gente contar sobre as nossas emoções, sobre o que a gente sente. Mais do que a razão, do que a nossa inteligência lógica, do que um mais um são dois, mais do que essa clareza lógica, aqui a gente tem uma certa liberdade de emoções. A gente viu muito bem na semana passada aquele poema falando sobre o amor, que o amor deixa a gente confuso, é uma dor que dói, mas a gente não sente, é um amor contente, mas descontente. Então mostra o quanto o amor gera confusões dentro de nós. Aproveitem as poesias e os poemas para analisarem um pouco sobre as próprias emoções que vocês têm com vocês mesmos, com a sua família, com os sonhos que você tem. Então é o momento da gente apreciar a poesia e os poemas para que a gente possa se conhecer mais. E em breve termos as nossas produções, tá bom? E esse ponto, já que é um ponto de sentimentos, é um ponto que envolve vários temas. Então semana passada o tema principal, o principal poema do Camões era o amor. A gente tinha ali o poema da primavera também, aquela poesia visual da primavera, mas era uma brincadeira, bem me quer, mal me quer. Se bem que ficou bem legal aquela ideia do bem me quer, mal me quer, que alguns de vocês já podem ter feito isso, de pegar a florzinha e tirar, e ficar fazendo, pensando na pessoa que gosta, bem me quer, mal me quer. Isso acontece. Mas a ideia principal, forte daquele poema lá, era o amor. Essa semana, vocês vão ver que o tema é outro. E aí eu queria que vocês, quando você lê o poema, perceba, tanto os sentimentos que estão sendo trabalhados aqui, mas os temas. Tá falando sobre amor, tá falando sobre família, tá falando sobre brincadeira, tá falando sobre infância. Qual que é o tema que tá por trás desse poema que eu tô lendo? Reparem nisso quando vocês estão em fazer o exercício dessa semana. E o exercício dessa semana é o exercício da página 56 e 58. Esse aqui, não precisa entregar, sexta-feira, observem a correção dessa atividade, da página 56 ao 58. Eu estou encaminhando, semana passada, não sei se foi pra vocês ou pro quarto, que eu não encaminhei, porque era um texto menor, né? Foi pro quarto, pra vocês eu lia o poema, né? Aqui, eu vou ler também, eu vou... Então, para, na hora que você for fazer o seu exercício, abre o livro, olha a organização. Abre o livro, caderninho já pronto, não vai precisar de caderno pra essa atividade, mas abre o livro, vai lá, coloca o áudio. A minha leitura, às vezes, pode facilitar. Se pra você não precisa da minha leitura, leia você mesmo, tá? Eu tô lendo pra vocês e encaminhando áudios pra facilitar o entendimento da poesia. E o tema são velhas árvores. Então, vão lá, leiam com calma cada enunciado, cada exercício e respondam. Eu não estou fazendo a leitura com vocês dos exercícios um por um. Caso vocês sintam essa necessidade... Pai, eu já ia falar pai aqui, que o Léo vira e mexe e chama pai, me ajuda aqui no consegui. Tentem. Alguns de vocês podem ser que recorram muito aos pais. A ideia é que vocês consigam fazer essa atividade sozinhos, certo? Então, se precisar, eu começo no vídeo aqui com vocês a ler questão por questão pra facilitar a compreensão. Mas a ideia é que vocês consigam fazer isso sozinhos, fechou? Então, isso daqui pra entregar. Pra... não é pra entregar, desculpa. Isso daqui é pra só realizar. Para entregar. Então, eu vou ligar o projetor agora. Para entregar, gente. Deixa eu ver se tá aqui. O tamanho tá bom. Deixa eu dar uma olhadinha. Aquela hora que você passa o vídeo pra frente. Vou aumentar um pouquinho o tamanho. Então, uma atividade bem simples, você vai encaminhar isso daqui por e-mail. Ou você faz no seu caderno, capricha na letra, faz parágrafo. Ou você pode digitar e mandar pra mim, tá? Se fizer no caderno, eu tira a foto e manda no meu e-mail. Se não, você digita e manda pra mim. Gente, a atividade é a seguinte. Uma dupla de alunos, ao produzir o trecho abaixo, repetiu muito as palavras. Homem, pobre e rei. Então, a ideia desse exercício é vocês evitarem a repetição. O texto da dupla de alunos está aqui. E aí, você vai fazer o seguinte. Vai ver que palavras você pode cortar ou substituir por algumas dessas palavras por outras. Para o texto não ficar redundante. Gente, o homem, o homem, o pobre, o rei, o rei, o rei, o homem. Para não ter essa repetição, você vai reescrever. Olha, no livro de vocês aparece isso daqui. Tem um espaço pra vocês. Então, vocês podem escrever aqui no livro de vocês, tirar a foto e me mandar. Ou, ah, se eu quero já digitar, quero treinar, digitem. Caprichem na letra, façam os parágrafos, leiam com atenção e vejam as palavras que vocês podem trocar. Certo? Manda pra mim meu e-mail. E meu e-mail tá até aqui, ó. Eu mando pra vocês também, o material, né? Mas manda no apadilhaneves.com Esse aqui é um exercício que você vai poder treinar os cronomes, ele e ela. Ao invés de falar o rei, você pode falar ele, você pode trocar o rei com sinônimo, certo? Um exercício pra vocês que tenharem a prática de não repetir muito a mesma palavra. Não ficar redundante. Fechou, queridos? Então, sexta-feira eu mando correção. Beijo no coração. E no próximo vídeo aí que eu vou mandar de história do material, é a outra atividade que vocês vão se concentrar. Se concentrem, então, fazer essa atividade aqui pra me entregar. E na preparação do material pro Google Meet, que vai ser na aula de geografia, tá bom? Poema, sentimentos, coração.